Olá, meus queridos amigos e amigas, meu nome é Maurício Bonazar e eu tenho o enorme prazer de anunciar que eu e o professor Renato Montanz coordenaremos uma pós de civil e processo civil na tradicionalíssima Fundação Armando Álvares Penteado. Temos aqui muito orgulho de anunciar pra vocês que será um curso realmente inovador. Por que que eu digo que será um curso realmente inovador? Porque Montanz e eu dissemos o seguinte, bom, ambos somos professores, acadêmicos, temos uma vida acadêmica bastante ativa, mas ambos somos principalmente advogados, não é? Nós temos uma atividade advocatista efetiva, eu tenho o meu escritório, o Renato tem o dele e realmente estamos diuturnamente na lide forense. Então nós sabemos como é importante para os nossos alunos uma adequação do conhecimento teórico para a prática. Então o que que Renato e eu pensamos juntos? Nós faremos um curso que não será teórico, não será também um curso exclusivamente de prática, uma pós-graduação, mas sim será um curso em que vocês terão teoria e na sequência a aplicação daquele conhecimento na prática. Ou seja, o direito material, direito civil, que ficará por minha conta, e o direito processual, que ficará, perdão, por conta do Montanz, não serão dissociados. Ambos serão tratados conjuntamente para que você, a cada aula, possa aplicar na prática aquilo que você aprendeu, tá bem? Eu espero vocês no nosso curso, tenho certeza de que não vão se arrepender. Um forte abraço. Transcrição e Legendas Pedro Negri